Eu vou tirar este, que este é um copo Riesling, é o copo ideal para os vinhos verdes. A nossa acidez está nas nossas bochechas. Se nós bebemos com um copo largo, ou seja, fazemos assim, o vinho, aí a nossa bochecha vai juntar a acidez natural da nossa boca com o de vinho e vai ficar muito adstringente. Então a ideia deste copo é, nós fazemos isto e levantamos, o vinho passa só no centro da língua e vai direto a ele. Não vai ali. E não vai juntar a acidez do vinho com a nossa acidez. Abençoado Douro, arrisco-me a dizer que não existe outra região vinícola de beleza natural tão deslumbrante como esta. Nestes sucalcos está plantada a história da mais antiga região demarcada do mundo. Em que outro lugar nos dariam de beber, de forma tão rica, o conhecimento sobre esta cultura? Esta é a raiz do pensamento que me leva à Escola de Hotelaria e Turismo do Douro Lamego, situada bem perto do magnífico santuário da Nossa Senhora dos Remédios. Haja também por aqui uma boa cura para a falta que faz o talento de um escansão na excelência da gastronomia. É com o Miguel Duarte, diretor da escola, que vou conhecer os cantos às salas. Vocês estão aqui inseridos numa zona do Douro Vinheteiro, não é? E imagino eu que uma zona especial como esta e bonita como esta tenha muita influência depois nos cursos que existem na escola e na forma como eles estão pensados e organizados. Há uns cursos que de facto desenvolve-se mais a componente de vinhos, de facto tudo tem a ver com a componente de restauração em vidas, de facto o vinho é o exponente máximo, mas na componente de cozinha, na componente de pastaria, mesmo na componente ligada ao turismo ou ao alojamento, a componente de vinho está a inerente. Há cada vez mais pessoas a quererem tirar este curso de escansão ou não? Conforme crescem de facto este tipo de unidades, também estas unidades, que sejam unidades de alojamento ou unidades de restauração ou quintas que têm estas valências de visitação, requerem também para os profissionais que estejam à altura para assegurar e prestar um serviço de qualidade. Ultimamente, de facto, temos tido uma aceitação muito grande dos nossos alunos, eles entram de forma quase direta nas empresas. As próprias empresas também se sentem necessidade de se envolver na formação aqui na escola. Portanto, nós temos muitos produtores que fazem parte também no plano de formação. Os produtores vêm cá também fazer provas de vinhos, vão dar a conhecer os seus vinhos e explicam um bocadinho também todo o processo do vinho. Portanto, os alunos já têm este contato. Esta ligação muito direta com as empresas. A escola está integrada numa antiga quinta, está na Quinta de São Carlos. Este é um espaço que nós preservamos com uma identidade própria, onde queremos desenvolver aqui tudo o que é cozinha sustentável. Portanto, trata-se de um jardim com ervas aromáticas e flores comestíveis, portanto, e outros vegetais que são plantados aqui, onde a componente da área da cozinha sustentável é desenvolvida aqui. Portanto, os alunos passam pelo seu processo de formação de cozinha sustentável aqui nestes espaços. E a casa mágica? A casa mágica é uma casa representativa do Douro. Isto de cheira, isto de cheira! Muito bem, muito bem. É uma cozinha típica do Oriense. Este é um espaço para nós de excelência, porque conseguimos fazer aqui a harmonização entre os vinhos e a gastronomia. A identidade gastronómica do Oriense combinada com os excelentes vinhos que o Douro tem. E este é o espaço que nós normalmente utilizamos, não só, de facto, para fazer formação, como também para as comunidades, sobretudo até as internacionais que nos visitam, desfrutarem daquilo que é a identidade do território do Douro. Olá, bom dia, tudo bem? Também eu fui visita e aluna por alguns instantes. e, claro está, não perdi a oportunidade de participar numa das aulas do curso de Escanção Avançado, uma formação pioneira em Portugal. Nariz primeiro, boca a seguir. Esta sensação que é muito notável, que é a boca seca, a sensação do tanino, o tanino e a acidez é a perna direita e a perna esquerda de um vinho. O que é que acha que é um vinho? O meu conhecimento não chega a ponto de eu me aventurar a dizer quais são as castas. Não é um vinho, como eu costumo dizer, assim, não é um vinho... Sim, não, é um vinho que tem história. Eu gostei, achei um vinho muito simpático. Muito bem, coloco. João, e qual é a importância do Escanção num restaurante, num hotel? Qual é a importância? É tremenda, porque hoje em dia muitos hotéis ou restaurantes focam-se na fama do chefe, mas o que é de facto é que o chefe é importante, assinam os seus pratos, mas nós sabemos que a rentabilidade de vender uma garrafa de vinho é enorme. Portanto, ganha-se muito mais para um restaurante numa garrafa de um bom vinho, que não tem que ser caro, do que na produção de um rubal ou na produção de um cabrito, onde há muito desperdício, onde há muito tempo investido. E, portanto, e os canções são, sem dúvida, um valor muito ativo naquilo que é o espírito financeiro e de sustentabilidade e de rentabilidade de um restaurante. Um restaurante sem uma Escanção é um restaurante sem alma. Sentí-lo, portanto, degustá-lo. Não há dúvida que este é um ambiente ímpar, que proporciona um processo de aprendizagem diferenciador sobre o vinho. Não me admira encontrar por aqui uma apaixonada como Flávia de Carvalho, que vem todas as semanas do Estoril para fazer a formação de Escanção Avançado nesta escola. O saber do vinho aqui no Douro é uma coisa muito especial. Nós inspiramos vinhos aqui. Anda-se por todo lado há vinhas, há só cálculos. Não é só uma região especial, é todo um terroir especial. Para mim tem sido uma experiência incrível. E visitamos outras regiões e vamos fazer visitas internacionais. É maravilhoso aqui estar. Flávia, o que é que a motivou a fazer esta formação? Eu trabalhei 20 anos com acolhimento em Portugal. Trabalhei num museu. E uma reconversão profissional chegou à minha vida. Tive que transformar a minha vida. Provavelmente vinho já gostava, já tinha uma paixão pura, mas nunca tinha pensado fazer disto, da área dos vinhos, uma resposta profissional como agora está a apostar. Nunca. Nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado até dois anos atrás cruzar a minha vida com uma Escanção num restaurante no Algarve. Foi um serviço, era um dia especial. Nós falamos sobre um gosto das duas, minha e da minha mulher. Nós estávamos as duas, fazíamos 10 anos de casadas. Uau! E ele disse, não, eu vou vos trazer um vinho que vai cumprir o que uma gosta e o que a outra gosta. E vou vos trazer uma história. E trouxe um vinho e trouxe uma história. E o vinho era perfeito para as duas. Como é que é estar numa escola com estes cruzamentos de idades, de saberes, de respostas ou à ausência delas? Como é que é? É fenomenal e é super rico, porque eu sou uma novata dos vinhos também. Portanto... Também é uma miúda nessa área. Exatamente. E portanto sou miúda como eles são também. Tão bom. E tem colegas mais velhos, com mais experiência, como é o caso do Paulo, que nos traz todo esse vigor, porque o Paulo é um entusiasta e fala muito dos vinhos e sabe muito dos vinhos e traz essa experiência. O que é que vocês acham de castas? Paulo, falaste de uma casta... Eu mais esqueci do vinho da Toscana, do San Giovese, não sei na região, pode ser um cliente e pode ser um... Foi uma agradável surpresa esta prova cega com vinho único que une a Toriga Nacional, do Terroir do Douro, à casta San Giovese da Toscana, que não passou despercebida na boca de Paulo Sousa. É um bom exemplo de como a formação no mundo dos vinhos abre muitos caminhos profissionais. Com um know-out de canção, criou o seu próprio negócio numa pequena aldeia em Penafiel. Quinta Andona é uma aldeia com cerca de três séculos, tem a característica de ser toda em xisto e granito, são os materiais existentes, por exemplo, existe aqui uma montanha em frente que é em xisto e os mordores locais iam fazer a extração da pedra para fazerem as suas próprias casas. No início do milénio, a aldeia estava um bocadinho má e então a Câmara Municipal de Penafiel, juntamente com a Junta Freguesa e o Lagares, fizeram uma candidatura para os apoios comunitários e conseguiu-se fazer a requalificação desta aldeia. Tu estás aqui numa zona central, as pessoas do Porto aqui levam meia hora, tens aqui espinho, tens uma série de localidades de peso, com muitos habitantes aqui perto e que vêm aqui exatamente pelo prazer de ver um sítio diferente e neste caso experimentar uma casa diferente como é a tua. Sim, portanto, esse é o casamento perfeito. A beleza da aldeia e modesta à parte o nosso projeto, também diferenciador, com o foco da comida tradicional e o vinho. Paulo, que diferença é que fez teres estas formações na área dos vinhos quando depois abriste o teu restaurante, o teu espaço? Sim, eu no início abri porque gostava de vinho e gostava desta profissão, mas a determinada altura achei que era importante eu ter essa formação para conseguir acrescentar valor depois na mesa com o consumo de final. Porque é diferente de eu ter legitimidade naquilo que estou a fazer e a dizer do que simplesmente tirar uma bolha a uma gafa de vinho. Portanto, eu sou a favor de apostar na formação e eu próprio faço questão que todos os meus colorores tenham formação na área dos vinhos para que depois o produto final seja de excelência. Porque não basta nós gostarmos de vinho, sermos um país simpático, comemos bem e recebemos bem, mas depois temos que acrescentar valor e esse valor tem que ficar na formação. Em 2018 tiveste uma belíssima notícia que foi receberes o prémio da revista Grandes Escolhas, que eu imagino que foi super importante para ti e para toda a equipa. Foi sobretudo para a minha equipa que eu fiz questão também de os mencionar, porque são eles e foram eles que estiveram comigo e foi no fundo reconhecer uma equipa e dar-lhes visibilidade, para mim foi a coisa mais importante e obviamente pessoalmente também foi muito gratificante e agradeço muito e de facto foi fundamental também para a continuidade, porque isso depois fez-me acordar um bocadinho e dizer a partir de agora tais mais responsabilidade. Deixo para trás a casa da viúva com a promessa de regressar e vou dar à costa a enleça da Palmeira. Se na agitação das ondas o mar nos embala o espírito com poesia, é nas rochas que despertamos os sentidos para o seu sabor. Na casa de chá da Boa Nova, Carlos Monteiro tem nas mãos ancorada a carta de vinhos que enaltece cada prato do menu criado pelo chefe Rui Paula e que faz brilhar este restaurante com duas estrelas Michelin. Carlos, eu gostava que tu começasses por explicar como é que funciona esta equipa sommelier-chefe. Ou seja, como é que vocês se organizam enquanto equipa? É o chefe que faz o menu, tu provas o menu e se inspira-te para os vinhos? Que o comando do barco é sempre do chefe Rui Paula, não é? Ele é o timoneiro deste navio que é esta pequena casa, o chefe traz as suas criações à mesa e eu, para que desço-me, sigo o barco e alio o vinho aos momentos que temos aqui nos pratos. Se por acaso acontecer que tu te cruzaste com um vinho que é assim uma experiência inesquecível, tu podes chegar aqui e dizer chefe, eu provei isto e acho que era bom para o inspirar para um prato. Pode acontecer? Ou seja, tu podes usar a tua criatividade? Já aconteceu. Temos aqui um exemplo numa sobremesa em que isso aconteceu. Eu lancei o desafio a eles provarem este colheito a tardia produzido na Infamalicão e criarem um prato que representasse todos os sabores, aromas e texturas deste vinho. Eu vou servir o vinho, vou dar a Fátima a provar e vou perguntar à Fátima. É um dos antigos alunos e um orgulho para a Escola de Hotelaria e Turismo do Dor Lamego. Foi distinguido como sommelier do ano em 2022 pela Revista dos Vinhos além de ter ganho o prémio da Associação Internacional de Gastronomia como um dos melhores a nível internacional. Mel? Um ponto. Se não é laranja anda lá perto com qualquer coisa de citrinos? É laranja cristalizada, muito bem. E eu diria que tem aqui? Com o perso. Com o perso cristalizado. O mel chegou logo lá, perfeito, perfeito. Há mercado para mais profissionais nesta área dos vinhos? Há mercado para profissionais, mas para profissionais que um dos grandes problemas, infelizmente ainda, da restauração portuguesa é a falta de profissionais qualificados. E acho que é preciso haver este... cativar os jovens... E o trabalho que a Escola de Hotelaria tem vindo a fazer nos últimos anos fizeram comigo e com grande sentido profissional e trabalho. Então deixa-me perguntar, Gostavas de hoje, para amanhã, ser-te tu a inspirar outros miúdos a abraçar este caminho? Por favor, posso não ser o melhor exemplo, mas gostava de eles inspirar. Ficava horas a Fio a conversar com Carlos Monteiro, ele que nos inspira a elevar o papel do sommelier ao estatuto de uma rockstar no palco dos vinhos. Afinal, os canção ou sommelier, como lhe queiram chamar, conhece melhor do que ninguém todas as notas de um vinho e só ele pode fazer o arranjo certo para que a experiência gastronómica se torne numa melodia inesquecível. Brindemos ao futuro de todos os profissionais que querem fazer parte desta mudança para melhor na valorização da produção de vinhos do país através de um serviço de excelência. Legenda Adriana Zanotto